Corta o cabelo, Colômbia, faz um novo aderso, uma nasce que é Fim de semana é dia de baile, barroca, cabral e o culé Parte com a disciplina, impondo igualdade com os maracos, mina Agindo na sinceridade, na pulsa, o Colômbia quer ser simpatia Humildade pra prevalecer, quer festa com nós, demorou, vamos aí Seja na favela ou na solta, estamos unidos pra fortalecer Não vem agindo de má fé, porque daqui não passa os malucos safados Te aviso já de uma vez, se pronto na rua vai tá palmeado É paz, justiça e liberdade, igualdade pra todos os manos É a capital, zona leste, já tamo fechado ao primeiro comando Atitude e disposição, é só os moleque responsa Os mano puro e verdadeiro que fecha na função Colômbia, eu sou Colômbia, eu sou Colômbia Moleque verdadeiro que fecha de ponta a ponta Eu sou Colômbia, eu sou Colômbia Moleque verdadeiro que fecha de ponta a ponta Corta o cabelo, Colômbia, faz um novo aderso, manasque, yeah Fim de semana é dia de baile, barroca, cabral e okulé Parti com a disciplina, impondo igualdade com os manão caquina Agindo na sinceridade, na função Colômbia quer ser simpatia Humildade pra prevalecer, quer festa com nós, demorou, vamos aí Seja na favela ou na solta, estamos unidos pra fortalecer Não vem agindo de mafé porque daqui não passa os maluco safado Te aviso já de uma vez, se prota na tua vai tá bom meado É paz, justiça e liberdade, igualdade pra todos os manos É a capital, zona leste, já tamo fechado, é o primeiro comando Atitude e disposição, é só os moleque responsa Os mano puro e verdadeiro que fecha na função Colômbia Eu sou Colômbia, eu sou Colômbia, moleque Verdadeiro que fecha de ponta a ponta Eu sou Colômbia, eu sou Colômbia, moleque Verdadeiro que fecha de ponta a ponta